Ô minha, é o seguinte, ó, já estamos quase acabando, hein? Falta pouco. Caraca, que bacana, mano. Agora é só colher esse resto de arroz aqui e ser feliz, então é isso? É isso aí, mano. Mas, mano, é o seguinte, eu vou deixar agora a responsabilidade nas suas mãos aí e acabar o resto do arroz aqui. E, Stélio, chegou o grande dia, como você pode ver, a gente acabou aí secando o nosso arroz, certo? Então, a gente vai lá, galera. Cara, não sei se a gente compra ou aluga um reboque aí e tá recolhendo a palicela. O que você acha? Dá uma opinião aí, mano. Cara, como vai ser? Tipo assim, acho que poucas vezes que a gente vai colhendo e a gente tá fazendo um experimento, eu acho que seria mais interessante a gente alugar, viu, Renan? Porque, tipo assim, olha o dinheiro, mano. É, a gente não tá com tanto, então foi o seguinte, mano. Vou roubar, quer dizer, vou pegar a sua TM lá, emprestado, aí você fica com o T6 aí, mano. Mas tamo cuidado com o meu chãozinho aqui, porque você sabe que ele tá bonitinho. E agora eu até tenho um amor por ele agora, né? Cara, pode ser isso aí, mano. Acho que fica bem interessante. Mas como uma condição, mano, na hora que você chegar lá, você vai limpar essa botina aí que você tava com ela no barro, beleza? Não, pode deixar, meu. Vou jogar um calcário lá, vou jogar um cal na botina. Nossa, do escuro e quando tá ficando... Caraca, ô, tu tinha carne, mano. Se você fazer isso, tá ligado que tem um lago ali, um rego ali do outro lado ali, mano. Eu pego esse trator e eu jogo lá dentro, hein? É isso, mano. Tu tinha carne, mano. Então, beleza, mano. Eu vou lá, eu já caí direto nele aqui, meu tabuzão aqui. E vamos lá pra loja agora, galera. Vamos sair aqui da sede nossa aqui. Cara, seria bom se a gente já tivesse um carretinho, mas a gente tem que comprar ainda lugar, na verdade, né? É, importante... Eita, nós. Coloquei o negócio aqui do GPS, Renan. O negócio ficou doidão querendo ir pro lado ali, velho. Pera aí, tu tinha carne. É que você tem que configurar de novo, homem. Não, vamos por aqui mesmo, galerinha. Vamos aproveitar que tá faltando um pouquinho, né? Sem preguiça e nada. E vamos colher o restante aqui. Sim. Galera, quero lembrar vocês que eu não tô pro volante, tá? Então, só que eu saí batendo em tudo aí, não liga não. Porque ele vai tá gravando aqui, bem que na correria aqui, rapazada. Porque hoje a gente deu uma pequena atrasadinha, né? Mandou uns poeminhas ali antes da gravação. Mas nada que atrapalha é gravar, né, mano? É isso aí, meu mano. Mas, galerinha, só a desculpa dele, tá? Ele é barbeiro mesmo, tá dando desculpa aí. Não esquenta, não. Mentira, mano. Só te falar que eu tô dirigindo muito mais melhor do que com de volante homem. Aí é top, hein, mano. É bom que não estraga bastante os maquinários da gente, né? Tem. É, eu só trouxe uma coisa. Que o barulho do meu teclado não sai no vídeo, né? Só isso, mano. Mais nada. Um pouquinho sai mesmo, mas vambora, mano. Tô continuando aqui, não. Acredito que umas duas passaram, eu devo finalizar aqui, velho. Aí a gente já bota esse arroz lá no caminhão. Então, leva pra fazenda, não sei o que vai ser aí. E sempre faz isso. É, a gente tem que ver a questão do preço, né, mano? Se depender aí, se o preço estiver bom, a gente já vende isso daí direto, já. Ah, compensa, viu, mano? A gente pega um dinheirinho a mais aí e vê o que falta pra fazenda nossa, né, cara? Tem. Ô, Stelic, o que aconteceu com o... O que foi no filme do seu trator, mano? Que ele marca 61 ali, mas tá pegando só 43. Uai, cara, não faço ideia, mano. Eu acho que é o Butina que mexeu nele aí de certo. Só pode. Eita, Butina. Butina, em vez de chipar o trator, galera, acho que ele diminuiu a cavalaria do coitado. Eu acho que ele deve ter reduzido ele, tá ligado? Ele fica mais forte, mas fica a relação mais de boa. Aham, eu tô achando que ele pegou e trocou o motor do DM, punho no T6 e do T6 punhou aqui, mano, porque tá complicado. Eita, mas capaz, mano. É que eu falei pra você, ele deve ter colocado ele pra redução, tá ligado? Sim. Mas, Stelic, tô chegando na loja aqui, mano. Qual que você acha que a gente deve pegar? A mais pequena ou a média? Cara, eu acho que você deveria pegar o que o Totô... Ah, mano, tu enrolou um pouquinho. O que o Totô, tá bom, Rina? Pega o que o Totô. O que o Totô aguenta, mano, porque você tá ligado que isso aqui vai demorar um pouquinho, né? Beleza, mano, eu vou pegar o que o Totô aguenta aqui. Eita, mas vai aonde, mano? Que tipo? O que o Totô... Não tem como dar risada disso, mano. Na moral, velho, não tem como, mano. É, acontece, vai. Vamos ver aqui? Tá de boa, podemos entrar aqui, galera. Tem que tomar cuidado com esses caras aqui, que são meio barbeiros, parecendo um instale da vida. E gostam de ficar batendo nos outros aqui. Pô, louco, mano. Esses caras aí, se eles são egozinhos, eles são o melhor motorista do jogo também. Eita, longe de mim que eu falar que eu bati no portão aqui com o trator agora. Pô, Renato, com o meu trator, velho, não faz isso não, mano. Tá, beleza, galera. Chegamos aqui. Vamos dar uma olhadinha agora na categoria aqui. Deixa eu ver se eu acho qual que é a categoria dele, que eu meio esqueci. Rapaz, cadê, cadê? Autocarregadores, eu acho, né? É, era pra ser isso. Tipo, rebote e autocarregadores. É carregadores, na verdade. Carregadores, o Steli. Mano, tem um aqui que necessita de 120 CD, mano. E o senhor tem quantos? 130, 160 e poucos, mano. Ó, a gente tem um aqui de 100 mil, mano. Que ele suporta de 35 mil litros ali de palha, mano. Será que compensa? Mano, é como eu falei pra você, velho. Você que sabe, porque eu sei que vai puxar isso aqui. Você tá ligado que isso aqui vai demorar um pouquinho, né? Já mexeu bastante com palha, mano. Mano, então é o seguinte, galera. Eu vou pegar isso aqui e vai dar pra 5 mil pra gente alugar a Steli. A gente vai ficar pobre desse jeito. Mano, vai aonde? Ah, não tem o que fazer, tem que pegar, né, mano? Não tem o que fazer. É. Vamos alugar aqui? Eita. Deu uma travadinha porque ele comprou as coisas. Mas eu acho que vai compensar, viu, Renan? Porque, tipo assim, essa palha era um valor perdido, né, cara? Ela vai compensar o que você fez. Sim, mas tomara que compense pelo menos o reboque, né? Porque senão aí complicou a gente. Caraca, então quer dizer, pessoal, que isso aqui tem que dar mais de 5 mil, velho. Isso aí não, hein? Vamos ver. Não, eu acho que não vai dar não, hein, mano? Será? É, se não dá mais que 5 mil, né, tem que ficar com esse reboque aí e fazer mais uma colheita. Pegando o palha pra compensar. Sim, mano. Eu tenho um carro vindo aqui. Ninguém tem um alerta aqui, mano, pra tomar cuidado aqui, porque esse trânsito é uma beleza. Pô, vi pelo lado bom, Renan. Vai ser uma experiência nova. Acho que... Mas nunca colheu palha de arroz, já colheu? Não, nunca fiz isso não, mano. Vai ser a primeira vez. Eu nunca vi ninguém fazendo também. Nem sei se pode, né, galera? Mas já que o jogo tá proporcionando isso pra gente, vamos ter essa experiência junto aí. É, tão passando o carro aqui a milhão, rapaz. Eu nunca faço isso no trânsito, né? Lógico. Tem que respeitar os menores, né? Mas a gente passa. A gente é maluco. É isso aí, cara. Então, Renan, eu vou descarregar o resto da bazuca aqui no caminhão, cara. Eu acho que eu vou levar primeiro o caminhão lá pra sede, né? Pode ser, mas já tá cheio ele, homem. Cara, não sei se cheio, não sei se ele vai tá, Renan. Só que não tem mais o que colher, né, mano? Ah, tá, Renan. Então já acabou, então. Isso. Não, você acha que eu dormi em serviço? Pô, aqui é o melhor motorista, o mais trabalhador e o mais bonito. Você tá ligado, né? Nesse jogo. E o que mais fala também. Rapaz, mano. Fala um pouquinho, velho. E o que mais fala? Porque ele fala, fala, fala e ao mesmo tempo tá fazendo as coisas erradas. Esse dia eu fiquei dormindo na colheitadeira ali, galera. Rapaz, longe de mim. Eu dormi na colheitadeira? Mas que tipo, mano? Olha ali, eu colhei rapidinho, ó. Olha aí, ó. Acabou de chegar, hein, mano? Bom, olhando o preço do arroz aqui, eu acredito que ele ainda deve tá crescendo o preço. Ou a gente deixa esse caminhão aqui e leva as outras coisas, né, pra ver se essa coisa vai subir, né? Mas eu acho que não vai subir tão já, velho. Ah, vamos levar pra fazenda, velho? Olha que da hora. Mano, olha que da hora o nome da palha. É Reiss Strau. Strau, Strau. Não sei falar muito bem. Strau seria o nome da palha em inglês, tá ligado? Sim, tá ligado? Reiss é arroz. Tá dando pra colher certinho, Renan? Ou tá colhendo sem dar, como é que é? Tá, não. Aí eu já não sei desligar sem nome. Mas aqui tá, por enquanto tá de boa. Eita, nóis. Mas é bom. Por enquanto você faz esse serviço aí. Espero que você não fique vagabundiando aí, né? Eu vou levar esse caninão lá pra fazenda então, mano. Eu não vou nem desligar no silo, tá ligado? Longe de beleza. Longe de mim ficar vagabundiando aqui, rapaz. Ah, tô de olho, não sei. A galerinha também eu tenho certeza que vai estar de olho. Qualquer coisa, rapaziada. Vocês comentem com nós aí, ó. Eu vou descer o reio nele. Tamo recolhendo aqui. Eu vou recolher essas compridas aqui. Ainda bem que a gente tá sequinho aqui de novo aqui, rapaz. Tá sequinho, sequinho. Mas não, acho que vai dar ruim pro TM, hein? Será que não? Então, mano. Ainda bem, né? Vamos virar aqui, tá? Vou ter que subir um pouquinho aqui no barranco, homem. E, mas vai onde que isso aqui? Apesar que fica bem molhado isso aí depois que tira, viu, Renan? Depois de um tempo. Mas tá bom. Sério? É, tem a mesão é bruta, né, cara? Tem a mesão raiz. Nossa, o T6 consegue. Ele também consegue. Pô, o trator praticamente do mesmo tamanho é ter mais forte. É, mas você esqueceu no porém. O trator do T6 aqui, quer dizer, na verdade, o TM, o motor dele foi parado no T6, que o Botina fez a gambiarra, lembra? É, Botina não fez nada não, mano. Botina reduziu a relação. Ele fica mais forte ainda, pô. Ah, entendi. Tá ligado? É a mesma coisa daquelas motos de Cross, tá ligado? Ela parece que tem a capacidade do motor pequena, só que é com aqueles catracão enormes, tá ligado? Aquelas coroona. Aí o negócio fica forte, velho. Mano, não tá enchendo tão rápido assim não, Estelle? Não tá não? Tá não, mano. Tá tranquilinha até. Caraca, mano, então... Não sei se você sabe que o reboque é grande, sei lá. É, apesar que você tá com 10 mil litros aí, então, rapaziada. Tô meio em dúvida se vai compensar essa palha de arroz. É bom que a gente faz o teste, vai. É, mano, a gente tem que fazer vários testes, né, mano? Porque como a gente falou, a gente nunca mexeu com palha de arroz, mano, é a primeira vez, então... É normal isso aí. É, pelo menos espero que seja legalzinho. Vai, tô torcendo pra dar pra pagar o valor do reboque, pelo menos. Do aruguel. É. Eu acho bem difícil, porque o preço que tá essa palha aqui, viu, homem? Então. Complicado, viu, mano? Isso aí compensaria se a gente tivesse o nosso reboque, então. Sim, se tivesse, mano. Mas o reboque é bem carinho. Esse aqui custa 100 mil, mano. Esse aqui que eu tô. É, a gente vai precisar, mas não agora, né, galera? A gente não tá mexendo com nada de palha, então. Mas pra frente, quem sabe, né? Vamos ver. É, mais pra frente, a gente pode até tá comprando ele, né, mano? Tá dando uma pensada aí. Ó, vamos ver aqui, ó. Eita, rapaz, tá meio difícil aqui, viu? Bom, cheguei na fazenda aqui agora, Renan. Vou encostar o caminhão e já vou voltar aí pra ver o que você tá fazendo, mano. Qualquer coisa também, ó. Já tô aqui. Eu tenho que buscar aquela... Eu tenho que buscar também aquela colheitadeira que tá lá do outro lado, véi. Ô, Renan, você acha que compensa a gente levar a prancha pra trazer essa 57 daí, mano? Essa 59? Porque ela não pode andar na sol, tá ligado? Mano, assim, seria bacana? Seria simular bastante? Seria, galera. Mas só que o nosso farm não sei se sabe como é que é em questão de prancha, né? Isso que tá o problema, né? É. Tem que ver se ela cabe. Ah, mas eu sei o que a gente pode fazer, mano. Relaxa. Relaxa que o homem já pensou em tudo. Deu na cabeça agora, galerinha. Ih, rapaz, lá vem. Lá vem com gambiarra. Apesar também que não faz muita diferença. Sabe por quê, Renan? Essa terceira não é nossa, então a gente vai ter que deixar ela na loja depois. Tem, mano. Também. Deixa eu teleportar aqui. Eu tava correndo, mas agora fiquei com preguiça. Eu acho que tem ali, eu acho que dá de boa, viu, mano? Eu acho que não vai cair, não, mano. Não, tipo assim, olha pra você ver o que eu vou fazer, rapaziada, ó. Por enquanto o Renan colhe ali. Tá vendo essa estrada aqui pra cima, Renan? Essa aqui, ó, de terra? Ah. Tem uma caminha aqui que vai lá perto da loja, mano. Só vou atravessar aqui agora. Bacana, vou pegar essa eita aqui de reto agora, galera, ó. É. A questão é se ela vai devolver essa TC agora, né? Não sei se a gente vai colher arroz mais uma vez. A gente tem que ver depois. Mas qualquer coisa, deixa ela na loja e a gente pega ela de novo. Só pra não deixar jogado no campo, né? Não é nossa? Não é nossa, né? Ele tem que tomar cuidado com a vala aqui, homem. Eita, rapaz. Quase que eu vou cair dentro da vala aqui. Caraca, tá difícil pra encher uma carga aí, Renan? Não, tá, mano. Eu tô falando que não tá rendendo muito isso aqui. Tu que... Eu não sei se tu é bom de noção, mas você acha que dá pra colocar umas duas carretas, Renan? Você olhando por aí? Olha mais ou menos o tanto que tá no reboque e o tanto que sobrou. Pô, não. Eu acho que dá. Você acha que dá umas duas carretas? Eu acho que paga sim, mano. Eu acho que passa até um pouquinho mais, viu? Eu acho que passa até um pouquinho mais de umas duas carretas. Ah, então eu acho que vai pagar sim o valor do reboque. Pelo menos eu espero, né, rapaziada? É, não vamos contar com o ovo da galinha, não. Porque você sabe que às vezes vai andar ruim, né? Eita, nóis. Não, tô de boa com esse negócio de ovo aí, viu, Renan? Deixa a galinha pra lá. Mano, mas tá muito difícil de encher isso aqui, véi. Eu não sei se é por causa que o arroz não tava bem fertilizado. Sei lá, galera. Mas tá difícil de encher aqui, mano. Apesar também que é 30 mil litros, né, mano? 35, não sei. Não lembro mais. O reboque é grande. Vamos pensar um pouquinho também, né, Renan? Tá colhendo essa palha praticamente na água. É bem provável que a maioria dá perta. Sim. Vamos ver se a gente consegue tá virando aqui. Eu vou pegar na outra ali que é melhor, viu? É, tô quase chegando na loja aqui, rapaziada. Com máquina de lagarta, vocês tão ligado, né? Anda mais devagar mesmo. Eu tô quase enchendo o minho. É, eu tô chegando aqui já, mano. Acho que eu vou até deixar pra trás da loja aqui, pro dono pegar. Deixa eu ver. Que eu depois vou ter que passar na solta. Vai, já que tá aqui, vá. Deixa aí mesmo, lá. Não dá nada, não. Não, vou colocar lá dentro, vai. Peguei lá dentro, vou deixar lá dentro. Mas o homem não decide, rapaz? Não, tem que ser correto, né? Agora que eu pensei meio assim, Renan. Vai que não é preciso dela de novo. Aí o vizinho vai meio que fica assim, né? Aí não vai querer impressar mais? Mano, agora que eu peguei o jeito aqui, rapaz, de tá recolhendo esse arroz. Essa palha. Que bacana. Você tem que deixar sempre uma fileira pra trás, mano. Pra depois você fazer a volta lá na volta que você tá vindo. Pra pegar outra fileira que ficou pra trás, mano. Senão você não consegue virar, tá ligado? Ah, então você perde menos tempo malobrando, então, é isso? Isso. Bacana, cara. Mano, acabou de encher aqui, eu não sei onde que vende agora, homem. Então, mano, fica lá no fardo, você tá ligado? Fica lá perto da fazenda ali embaixo. Qual desse que seria a palha do arroz, mano? Essa de 70 euros aqui? É, acredito que sim. Heistral. Eu acho que é isso aqui mesmo, galera. Eu não devo ter maluco aqui. Deixa eu ver. É, eu acho que é ele mesmo, galera. Bom, Estela, é o seguinte. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente vai tá levando esse arroz aqui na guarda dessa palha. Eita, mas vai onde aqui? Vai roscando a bazuca. Quem tá querendo levar o T6 aqui também? Eita, mas que tipo, Renan. Para com isso, hominho. É, rapaz, mas também o hominho... Ô, galera, olha aqui, vê se pode. O hominho, em vez de pegar e fechar a bazuca, né, que não tem mais nada ali pra despejar dentro, né? Não. Deixa com o canal aberto, tá ali, por meio do assalto. Aí o jaguara aqui, cabeça de ovo, vem, bate e quer levar tudo. Ainda bem que ele fala que o jaguara, cabeça de ovo, vem ele mesmo, né, rapaziada? Porque a perda do assalto não tá, não. Mas tá bom, vambora. É isso aí, galera. Fica com Deus, um forte abraço e esquece do likezão pra nós, que é muito importante, compartilhamento também, que esses últimos dias aí o YouTube acabou meio que bugando de novo aí e tá trolando a gente de novo. Tá complicado isso aí, homem. Tá complicado, hominho. Então é isso aí, galera. Fui! É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui também, mano. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou! Tchau!